Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal Amaro Asa Pessoal, eu estou aqui na lagoa do Parque do Agreste Eu não sei se vocês já estão vendo aqui atrás de mim, a filó já está aqui Eu cheguei, sentei, ela já sentou junto aí Vou pegar uns carazinhos, estilapinhas e vou dar para filó Eu vou estar alimentando a filó hoje, vou fazer um vídeo diferente Pesqueiro não está saindo nada quase, pessoal Aqui também não, mas a gente consegue pegar uns carazinhos Um estilapinha pequenininha, na massa Eu vou estar fazendo aí, vou... Dependendo do que sair, eu mostro aí no canal para vocês, beleza? Bom dia para nós todos aí, um abraço Pessoal, olha o tamanho pessoal do peixe A filó já está aqui, olha a filó A filó já está aqui em tempo de tirar do anzal o peixe Vamos aí pessoal, olha a filó Olha lá pessoal, mais uma telapinha pessoal Mais uma pessoal Olha pessoal, mais uma telapinha aí a filó Fica coçando para receber, olha Olha aí pessoal, a filó A filó comeu mais uma aí pessoal Dá uma telapinha aí para a filó Agora vai se dar bem Não é filó Bom dia, bom dia Oi José Eu vou dar comida a ela aqui Ela vai voltar, ela vai voltar Vem filó Vem filó Aê pessoal, a filó comeu mais uma Ah pessoal, mais um peixinho para a filó Olha a filó aí pessoal Foi nem perto de você Aê pessoal, a filó aqui Comeu mais uma pessoal Mais um filó Olha aí filó Olha a filó Olha a filó como fica aí pessoal Enguniada Calma aí filó, eu não vou lidar Aê pessoal, a filó comeu mais uma aí Olha pessoal, mais uma telapinha aí pessoal Uma telapinha para a filó aí E a filó já está aqui pessoal Eita filó, afaminhada, desgramada Olha aí pessoal, mais um carazinho aí E a filó já está aqui do lado pessoal Olha, a filó não deixa nem tirar do anzol Já quer comer com anzol e tudo A filó feroz, hein A filó é mais uma aí pessoal Pequenininho, mas a filó não perdoa não A filó não perdoa não pessoal É filó Olha o tamanho disso pessoal Olha o tamanho disso E a filó vai comer assim mesmo É filó Esse é o filó Olha o tamanho do anzol 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 Olha o tamanho do anzol